Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 177 da prova rosa do Enem. Você já sabe, né? Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza, de mãos dadas, vamos até a sua aprovação 2019, com certeza será nossa. Vamos lá, tá aqui a questãozinha. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional, o mercado de veículos eletrônicos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidas mais de 750 mil automóveis da categoria. Então aí é o blá blá blá. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. Agora, pessoal, que você tem que prestar atenção, que já é o finalzinho da questão. Aí que vai estar o comando, que vai estar tudo. Lembre-se, o comando, que é a pergunta, vem sempre depois do gráfico. Tá? Então vamos lá. Olha a informação aqui que ele está dando. Agora que começa a nossa questão. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, ó, a marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016. Superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Aí o que ele quer? Olha o comando. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi... Primeiro passo, pessoal, é entender que cada, né, quanto cada carrinho desse corresponde no real, né? A número de vendas, a unidades vendidas, né? Quanto cada carrinho daquele ali representa. O quantitativo. Pô, um carrinho desse representa o quê pra gente? 100 vendas? Né? 150 vendas, a gente vai ver isso. Por quê? Ele fala que de 2015 pra 2016 teve um aumento de 360 unidades. Só que isso, em relação ao gráfico, isso aqui é um pictograma, né? O nome disso aqui. Em relação ao gráfico, eu tenho três itens a mais. Vamos dizer assim, né? De 2015 pra 2016, eu tenho três itens a mais. Então, três carrinhos do meu pictograma equivale a 360 unidades de vendas. Essa é a ideia. Feito isso, ficou fácil. Cada carrinho desse aqui, no desenho, equivale a quantas unidades de venda? Aí eu vou dividir 360 por 3, que vai dar 120 unidades. Aí ficou fácil. Então, na real, por exemplo, em 2014, ele não vendeu um carro. Ele vendeu quantos? 120. Né? A ideia é essa. Isso aqui é apenas uma representação. Pra não ficar muito grande, né? Ele representa cada carrinho do desenho, equivale, na verdade, a quantos? 120. Aí, pessoal, vem a malandragem. Qual é o bizu pra gente achar a média? Eu posso achar a média em função dos carrinhos. Por exemplo. O que que é a média? É a soma dividido pelo total. Então, vamos lá. Média. Quero saber a média nesses três anos. Aí eu vou somar aqui todos os carrinhos do desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a média seria 8C, dividido por 3. Só que C vale quanto? 120. Então, X vai ser igual a 8, vezes 120, dividido por 3. Facão aqui, ó. Pou, pou. 120 por 3 vai dar 40. 8, vezes 40, 320. Olhando ali, gabarito, letra D, de Deus. Marcão, só uma dúvida. Parece que eu tô aí do teu lado, né? Eu acertei, só que eu fiz diferente. Você tá olhando a solução dos caras por aí, pelo amor de Deus. Tá? Aqui não tá errado. Você poderia achar aqui, ó. 5 carros, né? Seria 5C. 5, vezes 120. Vai dar 600. Aqui, 2C. 2, vezes 120. Vai dar mais trabalho. E aqui, 1C. Que seria 120. Soma tudo e divide por 3. Vai dar a mesma coisa. Só que aqui eu fiz uma conta só. A luz chegou, irmão. Thundercat Roll rumo à aprovação. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Na descrição do vídeo, você já tá ligado. Tem uma surpresinha. Tem uma apostila com 210 questões. Com dicas matadoras. Que vão deixá-los aí de cara pro Google. Então, clica na apostila. Faz a sua pequena inscrição. Que é só o e-mail e telefone. E entra pra nossa lista VIP. E fica por dentro aí de toda a programação do Enem 2019. Repete aí na sua casa. Juntos conseguiremos essa vaga. A aprovação é aqui. Beleza? Um beijo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.